Tudo o que fala é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama ande, todo dia te vê passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou A estrema cair do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes o tempo acordado De viver no inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me deter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo No inverno te proteger No verão te proteger Não sair pra pescar No outono te conhecer No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me deter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser dor